Quer dizer então que o patife do João Coraz disse que vai negociar com os gringos? Foi o que o Gil Caspar me disse. João mais o irmão Geron. Pois eu pago pra ver. Só por que não, doutor? Tô vigilante. Tem gente pagada por toda a cidade. E eu quero ver quem vai ser besta de vender diamante pros gringos. Entra, entra, minha filha. Lourença, essa é a minha filha Lara. Ela chegou ontem ontem. Foi pra estudar no colégio de Freire e voltou doutora. Doutora, não. Eu me formei em sociologia. Não é a mesma coisa. Minha filha Lourença é o meu braço direito aqui encoroado. Prazer. Licença. Licença, minha filha. Quanto tempo você vai ficar aqui com a gente? Ainda não sei, pai. Oi. Passa dois dias que eu não vejo você já. Tenho trabalhado muito. Mas eu tô me comendo saudade, você não tá não? Eu também. Seja louca que não. Tô ligada. Vem cá. Obrigado. Obrigado. O que está acontecendo aqui? Não sei. A Lara passou por aqui correndo e saiu. Essa menina não está regulando bem da cabeça, ouviu? A Lara passou por aqui. 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 A Lara passou por aqui.